Quando você encontrar essa corujinha pela noite, pode parar. É mais uma promoção Night Services do seu cartão Credit Karma Cercar, onde você pode comprar e pagar o preço à vista no seu cartão, ou então parcelar em até três vezes sem entrada. Essa promoção está sendo um sucesso desde o dia 15 de julho, e eles resolveram então prorrogar até o dia 30 de outubro. São vários estabelecimentos que ficam abertos durante a noite, e você pode encontrar, por exemplo, na área de alimentação, bares e lanchonetes, bancas de frutas, lojas de conveniências, restaurantes, supermercados. Na área de lazer, tem bancas de revistas abertas, boliche, livrarias e papelarias, videolocadoras. Na área de saúde, você encontra clínicas, pronto-socorros e hospitais, farmácias e drogarias. E na área de serviços, você tem cabeleireiro, automóvel, chaveiro, floriculturas, postos de combustíveis, renta-car, táxis e ainda agência de turismo. Tudo isso você comprando e pagando com seu cartão Credit Karma Cercar, o preço à vista, ou parcelado em até três vezes sem entrada. É muita vantagem. E agora a gente vai mostrar pra você algumas dicas no shop tour, do programa e do projeto Night Service, do seu cartão. Esse, o cartão da noite, Credit Karma Cercar.